A notação e a nota é a tanta de informação Memoraste o meu sinambibor Desorientado, desnorteado, sem destino Tá buscando a turu esquina que o que é quase impossível Não pode até encontrar com o Bonerúas Não pode até reconhecer Não pode até encontrar com o Minerúas Não pode até reconhecer Não pode até encontrar com o Minerúas Não pode até reconhecer Não pode até encontrar com o Minerúas Não pode até reconhecer